Fala, beleza? Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho uma frase aqui e quero que a primeira letra dela fique maiúscula, quero que sempre fique maiúscula. Normalmente eu usaria a função que ficaria desse jeito aqui. Botaria igual ponto maiúscula, eu abriria parêntese e colocaria a célula que está a frase que eu quero deixar a primeira maiúscula e fecha parêntese, aperto enter, OK, ele colocou ali o Carlos com a primeira maiúscula, o problema é que ele coloca todo o resto também com as iniciais maiúsculas, ou seja, todas as palavras que tiver aqui, ele vai colocar a primeira letra em maiúscula. Então, Carlos é barqueiro, vai ter o barqueiro, por exemplo, em maiúscula também e em muitos casos eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou te ensinar aqui fazer uma combinação de fórmulas ou funções pra que possa resolver esse problema e só mesmo a primeira letra ficar em maiúscula. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é ir na célula que eu quero colocar essa fórmula, eu clico em igual e eu vou utilizar a fórmula maiúscula que normalmente é utilizado pra deixar a frase inteira em maiúscula. Mas cê já vai entender o que eu vou fazer. Então, bota aqui ó, maiúscula com acento no U, OK? Dessa forma e abro parêntese. O uso normal dessa fórmula, eu colocaria a célula e ele deixaria a frase inteira em maiúscula, mas eu só quero um pedacinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai colocar a célula, a gente vai colocar apenas uma informação da célula que é a primeira letra. Então, eu vou utilizar uma função aqui chamada esquerda. Esquerda, o que que a esquerda faz? Ela pega da esquerda para a direita todos os caracteres que eu quero capturar e joga essa informação numa célula ou onde você quiser, no nosso caso aqui vai ser uma função. Então, vou abrir parênteses em esquerda, ele vai pedir o texto, o texto é a célula A dois, então ele já vai começar a contar aqui em A dois, eu vou botar ponto e vírgula, ele vai pedir o número de caracteres, ou seja, em qual quantos caracteres eu quero que ele capture da esquerda para a direita. Como eu só quero inicial, eu boto um, fecha o parênteses, nesse momento, maiúscula, está deixando em maiúscula apenas o primeiro caractere dessa frase, ou seja, da esquerda para a direita. Tá pronto? Não tá pronto. Por quê? Porque eu preciso ainda juntar o resto da frase, porque nesse momento eu só tenho a letra C capturada, porque da esquerda para a direita, apenas C de Carlos está capturado. Então, vou fechar parênteses novamente aqui pra fechar essa fórmula aqui de maiúscula, eu vou usar o símbolo de E comercial, esse símbolo aqui, e agora eu vou usar uma função que extrai parte do texto, ela se chama ponto texto, essa função ela extrai partes do texto, eu abro parênteses e ela vai pedir o local que tá o texto original. Novamente, eu vou clicar em a dois, vou colocar a dois aqui entre parênteses e apertar ponto e vírgula. O número inicial é a partir de qual caractere que ele vai capturar. Como nós já pegamos o primeiro, eu boto o número dois, ele vai começar a partir da letra A de Carlos e aperto ponto e vírgula e ele pede o número máximo de caracteres que vão ser capturados. Aqui vai no chute mesmo. Quanto, qual é o máximo que sua célula vai ter? Vamos dizer que a minha não passa de dez caracteres. Então, boto dez ou posso botar, extrapolar mesmo, vou botar vinte. Vinte caracteres e fecha parêntese e aperta o enter agora pra gente testar nossa fórmula. Prontinho. Ele deixou só a primeira maiúscula. Carlos é barqueiro. Quiser ver novamente a fórmula, ela ficou desse jeito, se precisar pode pausar o vídeo. Se ficou dúvida, deixa nos comentários, vou ficando por aqui pra não deixar esse vídeo muito longo. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.